Salve família linda e não tóxica, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão, na boa? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Hazel Mobile, eu sou o Hazy E o vídeo dessa vez é aquela análise que a gente sempre faz do léxico Hoje vai ser uma análise bem rápida, até porque não tem muita novidade no léxico, certo? Vamos falar dele, aliás, vamos comprar ele, onde é que compra esse negócio? De aprimoramento de léxico, o mais barato como sempre Comprado o léxicozinho Vamos jogar lá na roda paládio Ganhamos um Nova quantidade de fragmentos, trovão e caça-estrelas, deve ser algo com modo aventura No final a gente abre pra ver o que é Meio alto essa música não tá não Galera, então assim, quem não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o like A gente sempre faz esse tipo de videozinho Que é aquela análise básica Já respondendo pra vocês, sempre vale a pena comprar o léxico, porque é barato Certo? É barato, tendo em vista das coisas que ele vai dar Tá bom? Então no nível 1, pra quem tá Na parte free Pode escolher um dos três contratos De skin, saia Giane ou Minos E aí você vai ganhar esse baúzinho aqui Que vai dar uma skinzinha e uma borda Da Azura Mas já já a gente fala um pouquinho mais sobre esse baú A gente vai chegar e vai abrir ele que nós já pegamos Depois, mano Começa aquelas coisinhas que a gente já conhece Gold O Valigiro Voltamos a nossa música O Dálio Pra quem é free no level 10 Ganha o adicional de gold O contratinho aquele E pra quem não é free Pode escolher um dos três heróis aqui Vince O anãozinho que é brabo pra caramba E a nossa vampirinha lá Que é uma maga boa pra cacete também Depois No level 20 Tem aqueles plaquinhas de vitória Que eu nunca consigo usar aquilo Honestamente Uma joia nível 4 Nível 3 E 100 de gold De novidades No level 30 Ainda sem novidades No free Salve Halseira Tranquilo, mano Você escolhe um dos três heróis A Mulan O daemon O daemon Ou o med Mas acredito que seja Skin mesmo Olha só o que eu fiz aqui Acredito que seja skin mesmo Porque não fala nada Level 35, gente Ó Uma das skins aqui Que vale mais ou menos Quanto? Deixa eu ver É, tudo na base De mil tokens 999 Só aí já pagou o lexo Level 40 Cuponzinho de desconto de tokens Mais os dádios Level 45 Um dos três contratos aqui E 200k de pontos Na loja secreta, mano Esses pontos valem muito a pena Principalmente pra mim Que estou em busca Da skin do Lee Bay Mais dalho Level 50 50k de pontos Eu acho que é o que tem de melhor Level 55 Seletor de skins épicas Eu acho que pode escolher também Uma das três skins épicas Infelizmente eu já tenho os três Mas pra quem não tem Muito bom Level 60 Pra quem é free, mano Pode pegar uma das três skins As três são muito bonitinhas Eu curto muito a Lunária Então eu acho que a Lunária Pra mim seria mais legal Mas eu tenho todas as três também Abra pra desbloquear Um estandarte de Léxico É aquele negocinho De cima da cabeça lá Que fica Da temporada do Léxico 22 Nossa, já estamos na temporada 22, mano Depois do level 65 Nada demais também Fragmento de skin personalizável Mais dalho 70, mano Aqui você pega Então é uma coisa muito interessante Nos 70 Você tem chance de ganhar Uma das três Três skins já Mais elite Ou 200k de pontos Eu honestamente Só ganho os 200k de pontos Mas tudo bem E aqui 300k de pontos Loja secreta Até o final desse negócio Eu tô com o meu ali bem Se Deus quiser No level 70 Olha os cachorros latindo, mano 75 Um daqueles três heróis Que a gente já conhece Que são bons demais No level 80 E não menos importante Aqui diz, ó Pacote de seleção de skin limitada Aqui tem duas skins Que eu não tenho Que é a do A do mago ali Que eu esqueci o nome Opsal E a da Mulan Que eu queria já faz muito tempo Como aqui diz pacote de seleção Espero de coração Lá do fundo do coração Que seja pra te escolher Uma das três Aí esse lexico Tá valendo a pena Demais, tá ligado Tô pensando até em Pôr em mais uma conta Depois nós vamos indo Pro level 85 Nada demais Dez dálios Level 90 150 pontos de casal De secreto E dálios E no level 95 Dez dálios Aqui dez casas de ponto E o level 100 Aquilo que a gente Tá esperando faz tempo O pacote Guarda de Luoyang Olha o nome do bicho Então é o pacotinho De O prêmio especial Do lexico Certo? Eu não sei se vocês viram Uma coisa que eu queria deixar Mostrar pra vocês É aqui, ó Bazar de fragmentos O bazar de fragmentos Ele tá dando Skins Quando você junta lá Os dalhozinhos Certo? Eu tenho 49 Então ele dá Ou Chega no 180 Uma skin Do Esten Que a skin é linda também Você pode pegar Qualquer um desses prêmios Aqui, ó Ou aqui embaixo Ele dá A skin da Da lapina A coelho da lua de prata A skin do pedregulho Que é aquela selvagem Ou você pode pegar O herói ômega Por 125 É bom demais, mano O meu lexico Eu comprei Com a venda Do herói Que eu botei Na loja secreta Então vendi Por 600 Peguei o lexico Esse mês Certo? Então nem gastei No lexico Se paga demais Como falei pra vocês Até o final Vocês juntam Esse 125 Certo? Desculpa o barulheiro O Gabriel tá em casa Então tá grande O barulho Eduardo Salve, irmão Aqui então A gente pegou O contratinho Não nos é muito útil Porque a gente tem os três A gente pegou Aquela caixinha Que não sabíamos O que era Vamos descobrir agora Fragmentos de moto Use pra sintetizar Aprimorar A montaria unicórnio Pra montaria Lá Do Loja Da Moda aventura E aqui Aquele pacotinho Que eu falei pra vocês 10 mil Ponto Loja secreta 500 De 500 Gold Um fragmento De cada Uma joia E a esquina azul O Gabriel Tá emocionado Jogando Roblox Então Azurinha Mais uma skinzinha Pra ela Vamos ver se a gente Acha ela aqui Azura Azura Fica ligado Que daqui a pouco Eu até já passei E não sei E vem propaganda De novo O Gabriel Empolgado Jogando lá Cadê a Azura Azura É tanto skin colorido Que a gente se perde Perdi a Azura Mano Azura deve ser agilidade Azurete Cadê você Cadê você Sua linda Aqui Agora nós Ficamos com as duas Esquizinhas Recolor Dela Essa vez Deve ter ficado Bonita Então tá galera É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Não se esquece De se inscrever No canal Quem não é inscrito Lembrando Que já voltamos Com as play Do inscrito O e-mail Vai estar aqui Na descrição Do vídeo Pra quem quiser mandar E eu queria ver Com vocês Também O que vocês acham De nós fazer O sorteio Daquela conta Que a gente fez Ano passado De uma Uma conta Vip 5 Com algumas skins Que a gente vai juntando Durante o ano Quem quiser Comenta aí Pra nós Põe nos comentários Agradecemos muito Beijo do Gordo Amores E até a live Fui E até a live